Minha mascota é um Pogito Minha mascota é uma gargina Minha mascota é uma gargina E a gargina com o Pogito Pio, Pogito Pio, Pogito Pio, Pogito Pio, Pogito Pio Minha mascota é uma lechuça Minha mascota é uma lechuça E a lechuça com o Pogito Pio, Pogito Pio, Pogito Pio, Pogito Pio A lethuzla é veja E o cavalo é oIVA A lethusla é veja E o que está abençado E a gab bis motins E o que está abençado E é veja E a comecy E aí 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 E aí